Olá a todos, daremos início agora à apresentação do projeto chamado Análises Fisico-Químicas e Microbiológicas de Amostras de Alimentos em Conserva Comercializados no município de Contagem, Minas Gerais. Meu nome é Elissa Damares Belo Lifonso e esse foi um trabalho em conjunto com a outra bolsista, Sabrina Lima Araújo. Nossa orientadora foi Girlane de Castro, Oliveira Pereira e o nosso co-orientador Rodrigo Lobo Leite. Introdução. O que é hortaliça? Constitui-se hortaliça em conserva o produto feito com raízes, talos, brotos, folhas, frutos, sementes e cogumelos cultivados, cujas partes comestíveis são armazenadas praticamente cruas, pré-cozidas ou reidratadas, misturadas ou não em líquido apropriado e submetidas a um processo técnico antes ou depois de fechadas nos recipientes a fim de evitar a sua modificação. Existem exemplos de hortaliça da qual eu irei citar. Hortaliça em conserva de baixa acidez. É aquela preparada com hortaliças onde o pH é maior que 4,5 e a atividade de água é maior que 0,85, necessitando ser submetida ao tratamento térmico de esterilização para sua conservação. Hortaliça na qual o pH é igual ou menor que 4,5 e também necessita ser submetida ao tratamento térmico de pasteurização para sua preservação. Hortaliça naturalmente ácida. É aquela na qual o pH é igual ou menor que 4,5, devendo ser submetida ao tratamento térmico de pasteurização para promover sua conservação. E existe também a hortaliça marinada. É aquela que apresenta acidez de maneira artificial armazenada em meio a óleo comestível com ou sem condimentos, necessitando ser submetida ao tratamento térmico de pasteurização à temperatura da água em ebulição. Todos esses exemplos estão conforme a resolução RDC nº 352. Etapas do processamento Seleção Nesse processo, as hortaliças são classificadas de acordo com o seu grau de maturação, seu tamanho e sua integridade. Após isso, após a escolha das hortaliças, é feito a higienização. A remoção de sujeiras maiores, como areias, folhas, barro e terra, é realizada com água potável e água sanitária. Branqueamento O branqueamento é responsável por inativar as enzimas, de modo que mantém a cor das hortaliças. Além disso, faz a retirada de ar, facilitando o processo de exaustão. Consiste em adicionar as hortaliças em água potável fervente. Assim que a água ferver, as hortaliças são mantidas nessa fervura por 2 a 3 minutos. São retiradas e imediatamente mergulhadas em água fria. Após isso, é feito a escolha das embalagens. É necessário lavar os vidros e as tampas com água potável e detergente neutro. Enxaguar e deixar escorrer. Em caso de latas como embalagem, é preciso fazer o fechamento através da recravadeira. O processo de acidificação consiste em adicionar salmoura acidificada nas hortaliças, de modo que fiquem totalmente imersas. Exaustão e fechamento Tratamento térmico Para evitar choque térmico, deve-se escorrer água fria lentamente dentro do recipiente até transbordar. Encostar a embalagem na parte interna do antebraço para verificar se a embalagem está morna. Retirar a embalagem da água e secar. Rotulagem Caso seja destinada ao comércio, o rótulo deve seguir os padrões conforme o Decreto-Lei nº 986, da data do dia 21 de 10 de 1969. Armazenamento Para evitar alterações do produto, deve-se armazenar a conserva em ambiente arejado, fresco e seco. Conservantes Os conservantes são utilizados durante o preparo da salmoura acidificada, responsável por preservar os alimentos. Nessa etapa, adiciona-se o sal, o açúcar e os condimentos na água fervente, durante 5 minutos. Acrescenta-se o vinagre e deixa ferver por mais 5 minutos. Desliga o fogo e utilize a salmoura preparada imediatamente. Uma das principais motivações para o nosso projeto se encontra no fato de que em comércios tipo sacolões, padarias e outros informais, é muito comum encontrar alimentos em conserva vendidos por peso, na qual encontra-se fora de embalagens e muitas vezes sem rótulos. A possível exposição ao ambiente e manipulação inadequada pode deixar esse alimento suscetível a condições impróprias de higiene, levando à ação direta de micro-organismos provenientes da contaminação por fontes externas ou poluição ambiental. Além disso, a temperatura não controlada pode alterar o teor de acidez, que pode causar alguma variação devido à volatilização do ácido, comprometendo tanto o sabor quanto a conservação do produto. e também a falta de um rótulo impossibilita orientar o consumidor a respeito da tabela nutricional, validade, entre outras informações importantes para o consumo. Objetivo A partir desse trabalho, foi elaborado um questionário para entrevistar pessoas a respeito do seu consumo e conhecimento sobre a qualidade de alimentos em conserva comercializados no município de Contagem. Além disso, entender se essa comunidade pesquisada se preocupa com a higienização durante o preparo de uma conserva e se tem conhecimento de algum procedimento para a elaboração correta desse tipo de produto. Também com o projeto, procurou-se o aprofundamento de aplicações químicas e microbiológicas relevantes ao assunto tratado. Bom, a metodologia do nosso trabalho vai estar consistindo em uma elaboração de um questionário para poder estar entrevistando pessoas a respeito do seu consumo e do conhecimento sobre a qualidade de alimentos em conservas que são comercializados aqui no município de Contagem. Também para poder estar entendendo se essa comunidade está se preocupando com a higienização durante o preparo de uma conserva ou se está tendo conhecimento de um procedimento para poder estar elaborando também corretamente esse tipo de produto. Então, foi aplicado esse questionário para um total de 49 pessoas e através do Google Forms a gente fez a divulgação em redes sociais e com isso, através dos resultados que a gente analisou, a gente elaborou alguns gráficos. Bom, agora eu vou falar sobre os resultados. A princípio a gente perguntou sobre a idade e a maioria das pessoas apresentavam uma idade maior de 18 anos. Já quanto ao gênero, como retrata a figura baixa, a maioria das pessoas entrevistadas são mulheres, correspondendo a 59,2%. Posteriormente, a gente perguntou se as pessoas estão consumindo alimentos em conserva e 95,9% dos entrevistados, sim, consomem alimentos em conserva. Outra pergunta feita foi qual a sua frequência de uso de alimentos em conserva. 59,2% dos entrevistados dizem que às vezes consomem 24,5%, que raramente e 16,3% que sempre. Foi feita essa pergunta justamente porque, apesar dos alimentos em conserva, né, tá nos facilitando aí no nosso dia a dia, elas são compostas por açúcar e sal, né, são totalmente prejudiciais para a nossa saúde em uso excessivo. O sal, ela pode estar levando aí a doenças renais e cardiovasculares e o açúcar pode causar também problemas que vão de cáries até diabetes, né. Então, dependendo da frequência, né, que a gente tá utilizando aí os alimentos em conserva, ao invés de estar nos ajudando, infelizmente ela vai estar prejudicando mais ainda a nossa saúde. Foi perguntado também se os entrevistados já consumiram, né, conserva granel e 51% aí não consumiram. Outra pergunta realizada é você tem o hábito de consumir mais alimentos em conservas enlatadas ou a granel? Como retrata, né, a figura abaixo aí na parte azul, a maioria dos entrevistados dizem que preferem alimentos enlatados do que a granel, né. Outra pergunta aí realizada é onde costuma comprar esses produtos, supermercados, atacadistas, feiras livres e panificadoras? Bom, como pode ver aí, né, na figura abaixo, a maior parte dos entrevistados preferem comprar alimentos em conservas em supermercados. Isso é muito bom porque geralmente supermercados são mais encontrados alimentos em conservas enlatadas, que já são rotulados, né, realizados a análise e tudo mais. Então vai estar garantindo aí para o consumidor uma qualidade maior do que os alimentos comprados em outros locais que são vendidos. Ao realizar a compra, você tem o costume de verificar irregularidade na embalagem como ferrugem, vazamento de líquido, água turva dentro dos vidros e tampa estufada ou amassada? Bom, como a gente pode ver, os entrevistados disseram que sim. Isso é ótimo porque além dos dados que a gente observa, né, na embalagem como composição, data de validade e tudo mais, temos que ficar atentos também à aparência porque, por exemplo, se apresentar algum desses defeitos, a gente está recusando não realizando a compra porque a ferrugem, ela está significando que seu transporte ou armazenamento aí foram feitos em condições impróprias. O estufamento indica que a produção de gás decorrente da alteração do produto por contaminação microbiológica ou química e amassada pode ter sofrido algum choque mecânico, né, permitindo aí então a entrada de ar, consequentemente causando contaminação por micro-organismo. Então, são diversos fatorezinhos assim que vão estar contaminando aí o produto, né, e logo afetando. Já produziu alguma conserva em casa? Então, 36,7% das pessoas já produziram conservas caseiras. É até uma proposta interessante porque a pessoa que produz esse alimento em conserva pode elaborar o tempero da sua preferência. Porém, isso pode ser preocupante, né, caso as pessoas não sigam os procedimentos corretos aí do preparo, da higienização e armazenamento que pode comprometer a saúde do consumidor, provocando alguma doença, né, intestinal. Outra pergunta realizada é você conhece os procedimentos de higienização durante o preparo? E 55,1% aí dos entrevistados disseram que não, né. Então, gente, pra preparar uma conserva, é, antes é preciso fazer, né, um processo aí de higienização pra poder estar evitando qualquer tipo de contaminação. Outra pergunta feita foi, sabia que pode existir contaminação microbiológica nesses alimentos em conserva devido à preparação e armazenamento incorreto? 87,8% aí das pessoas disseram que sim. E realmente, né, a preparação e armazenamento inadequado pode estar se influenciando na qualidade, né, do produto devido à possibilidade de contaminação microbiológica. Conclusão, então, partindo, né, das análises dos dados aí resultantes das entrevistas, foi observado, então, que a maioria, né, das pessoas entrevistadas, ela consome alimentos em conservação latados e observam as irregularidades na embalagem. Então, isso demonstra que eles têm conhecimento, né, que o desgaste na lata pode estar, assim, comprometendo a qualidade do produto e isso vai diminuir a possibilidade de contaminação desses consumidores. Porém, já os entrevistados aí, né, que produzem seus alimentos em conserva em casa, a maioria desconhece as técnicas corretas aí de higienização, né, durante o preparo. Mas sabe que a preparação e armazenamento inadequado pode estar influenciando, sim, na qualidade do produto. Então, nesse sentido, as análises aí, né, fisico-química, como determinação de potencial e de seu genônio... Então, nesse sentido, as análises fisico-químicas e microbiológicas, né, dentre outras, de alimentos em conserva que são realizadas no laboratório, vai estar permitindo, né, ao consumidor, às indústrias, aos fabricantes, descobrir, né, se a qualidade do produto em questão está aí dentro dos parâmetros exigidos pela legislação brasileira. Isso não vai causar, né, nenhuma consequência ruim à saúde das pessoas. Então é isso, gente. Segue aí as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada aí pela atenção de todos vocês. E muito obrigada.